Ah, e pra que eu dar a rolada? Ah, tentei fazer vovozinha Nem precisava dar a rolada, hein Vacilei, dei a rolada sem necessidade Que vacilo Valeu pelo Subfair Play Dois meses comigo, brigadão, irmão Preciso lançar o Shader, né Valeu Vamos, lindo passe Vamos lá, Odrup O time não quer Ele não quer, rapaz Não quer ganhar isso aqui Não quer fazer gol Olha o gol ali Perdeu o nosso querido zagueirão Obrigado, valeu, Peu Brigadão pelo Gank aí, irmão Tamo juntas Tô sofrendo com o time Dos piores Icon Moments aqui Nossa, rapaz Passando uma raivinha aqui Tenebrosa Sério, esse punhol, mano Eu tô ficando mais calvo Por causa desse punhol Esse punhol na lateral aqui Inimigo do... Pô, é proibida Vai, é proibidola Vai, é proibidola Ai, valeu Tamo junto E sejam bem-vindos aí A gente tá sofrendo aqui Brigadão pelo apoio, Peu E sigam o Peu aí, hein Tamo junto, hein Valeu demais Aí, bora Labeckhan Nossa, lisinho o Riquelme Não vai pegar Esse zagueiro horroroso Não vai pegar Mas fecha aí, pô Fecha aí, pelo menos Boa, goleiro Você viu a presença De corpo ali Que o Cacilhas deu? Coisa linda, hein Nossa, time Que isso Tô muito inimigo do passe Tá maluco Meu Deus, time Vamos acertar O passe, passe Calma Nossa, punhol Meu querido Cacilhas Ó, beleza Você consegue tocar Pra esse cara aqui? Consegue tocar? Não Você não vai conseguir, né Toca aqui do lado então Boa, toca aqui Você consegue aqui? Chegou Beleza Você consegue tocar Pra esse cara do lado, Koeman Conseguiu Foi, isso Tocou Agora vem aqui Beleza Vamos lá Consegue tocar? Consegue Conseguiu Beleza Vamos lá Lá, o drop Isso Esse time tá com uma deficiência técnica Impressionante Ah, não Vai, punhol Beleza Consegue tocar aqui? Conseguiu Boa Ai Tomei Boa, Cacilhas Uma deficiência técnica Fervorosa Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui Ó, eu vou ter que ir pra cima Eu vou colocar Um cara que é craque Que é o Scherer O Scherer Eu vou tirar o Alonso Na real Colocar o Riquelme aqui Armando, ó Armando, armado Tira o Close Entra o Litman Que é muito bom O Barez no lugar do Moor O Hierro no lugar do Koeman E é isso E o Pires vai ficar Eu acho Infelizmente ele vai ficar Não, o Rui Costa Ah, não tem mais Não tem mais o que fazer Aí Todo mundo pro ataque É isso Beleza, time Vamos Eu acredito Valeu todo mundo Valeu o Alessandro Valeu pelo Follow O Jajaete também aí Obrigado Esse jogo Deu tudo errado Pra gente, hein Tá maluco Boa, Barez Meu querido Eu não aguento mais Errar passe Sério, eu não aguento mais Não, não aguento mais Se consegue punhar Aqui, ó Isso, conseguiu Beleza Roman, Roman Calmou Isso, Roman Pra quem você vai tocar? Aqui você acerta Acertou Boa Aqui você acerta Acertou Linda Vem pro cima Nossa, acertou o passe Vamos Litmanei Litmanei Casquinha Ah, Cascola 34 Boa Litmanei Rui Patricio Como eu queria ele No meu gol Como é bom Esse Rui Patricio Ele é muito bom Sério Esse Rui Patricio É muito brabo Vamos Time Dá pra acreditar Calma Dá pra acreditar Todo mundo Infartando Aqui É isso Pressão constante Nem tem mais É, coloca todo mundo Todo mundo Todo mundo mesmo Vai pra cima Kelmi, Beckham Laudrup Eu acredito Bora Time de safado Isso aqui não é time de guerreiros Isso aqui é time de safado Sério, mano O que o time errou aqui Foi doideira Sabe Passe do lado ali O punhol Ele não consegue acertar Um passe de um metro Ele não consegue acertar Um passe de 30 centímetros É loucura Esse punhol aí Vai, punhol Pega essa caceta aí Punhol Boa Vamos Nossa, exagerei Tentei conectar rápido ali Fecha espaço Cara enrolando ainda Olha que safado Safado, pô Ai, nossa Nossa, nossa Cruza rápido Pires Mete a cabeça com vontade Irmão Meu Deus, velho Ele não serve pra nada O Pires Sério, não serve pra nada Não consegue O maluco não sabe Nem meter a cabeça Caramba Eu fico incrédulo Com isso aqui, velho Rapaz Como é possível O Pires é enorme Sem goleiro Ah, não Ah, não Tá maluco O time começou malzão Até que a gente jogou Bem depois, né Mas, pô, a gente tomou Dois gols ali seguidos Com 7 e 15 minutos Depois o adversário Caramba, time Mas, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu Pô, 5 barra 3 É crise Insana, né Com esse time aqui, hein Barra 3 que a gente tá Nossa, é uma crise Insana, hein Quem é que jogou Comigo agora? Quem é que foi? Quem é que foi que jogou Comigo agora? Quem é que jogou Comigo agora? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Muito obrigado Jogou comigo agora aqui, ó O Bruneira O Juan também jogou Comigo aí Tamo junto Valeu Aí o Jonathan Lindoso Valeu O Juan Campos também Também jogou comigo O Abraão Matheus também O Alessandro Carvalho Zero também jogou comigo Partidaça, velho Thiago Queiroz Jonathan Winchester O Lu O Slayer Obrigado, mano Aí, ó Partidaça aí Tamo junto É... Pô, joguei malzão, mano Valeu, rapaziada Valeu demais O Jota também O Felps aí Vamos pro próximo adversário Eu, eu acredito Meu irmão Que sério É impossível Esse maluco, velho É impossível Jogar com o Punhol A gente precisa ganhar Todas agora Todas Todas Quase chance Vamos lá Valeu pelo Falou Alessandro Jajá Diogo Valeu demais Vamos lá, time Bora vai Bora vai Vou puxar mais um Mais um Nossa, que time Pavoroso A minha missão Vai ser bem difícil Isso, hein Mas a missão É tentar Pegar 14 Vai ser muito difícil Vamos lá Bora Próximo adversário Por favor Não seja o moleque ligeiro Do dedo ligeiro Não seja Crack Que não seja Absurdo Eita Subiu Calma aí Eita Voltou 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 Que isso Que time Que isso Ah não O time Não Olha o time do cara Ferrou aqui O cara com o vôleir E a caceta toda ali Vamos lá Alonso Na calma Gatuzo Boa 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 Becker Topeira Sem cérebro Sozinho Ali Pedido Dormindo Boa Alonso Boa Gatuzo Gatuzo Bem na moralzinha Se eu ficar indo pra cima Vai dar muito ruim Aí Gatuzo Aí ó Olha só Que tranquilidade do time Aí Errou Tomei Boa 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 Coemem Olha o Coemem Passou Luta Luta Close Você é o artiliano das copas Irmão Não é possível Não briga uma Chinelinho Boa Coemem Boa Roman Subi na cama Agora Xabi Aquela Aquela Caprichada Boa Cacilhão Uff Bem close Nossa Vai entrar Aquela velocidade Riquelme Que só você tem Valeu Riquelmezão Valeu Valeu Tentou Caramba Triste demais Não dá Não tem como Não Boa Vamos pire Seu horroroso Golaço De esquerda Pancada Meu goleiro Eu até perdoo Porque ele é café com leite Porque ele é baixinho Então Tá suave Eu perdoo Cacilhão É café com leite Tá suave Vamos Vamos com o E-Mem Que demora Peti Delei na perna Enorme Oh Delei na perna Forte Esse time Tá sofrido Rapaz Boa É café com leite Sabe aquele goleiro baixinho Sabe o baixinho No futebol Quando chega o baixinho Falei Ah galera Vamos jogar com o baixinho Agora Chuta fraco Tá É o Cacilhas É o Juninho Juninho Manja o Juninho É o café com leite Boa Juninho Às vezes pega né Às vezes Às vezes consegue Pegar o passar Boa Ele pegou de novo Ah não Deixa eu ir de meta agora Vamos Nossa Juan Ganha 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 Boa Perfeito Boa Nossa vai Aquela velocidade Riquelme Que só você tem Nossa Riquelme Que chute foi esse Que isso Ele chutou De tornozelos Sei lá Aconteceu Vamos gatuzo Raçudo Nossa vamos Alonso Briga Alonso Brigador Ah era o Não é o Alonso não É o Becker É muito parecido Os dois Bora Três zagueiros Acho que pior Hein Mano Com três zagueiros Tô tendo a sensação Que vai piorar Sei lá Boa Boa Gatuzo Vai Corre Nossa É o artilheiro Das copas Miroslav Vão Pires Se bem que Pior que tá Não fica Nisso aqui Né Nossa Lisinho Alonso A proibidola Cabeça Mexe a cabeça Não é possível Que cabeceio Sem vergonha Boa Mur Acho que vou meter O Shatter De titular Seria uma boa Que passe Close Isso aqui é passe De gênio Aquela hein Vai 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 Taca na frente Vai coemem Ô coemem 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 Que isso Rapaz Tá maluco O que aconteceu aí Que isso O cara Acabou comigo Que isso Ô Mó pênalti ali Falta Sei lá Rapaz Valeu pelos Follows aí Agradecendo aqui O Guedão Alessandro Obrigado Valeu pelos Follows aí Vamos lá 1x0 Tá na hora Do Scherer Vamos lançar 4-4-2 O Riquelme É deixa Scherer E Riquelme É uma dupla Que me agrada Dupla de craques O Pires é horrível Paul Beckham Vai entrar no lugar Do Gattuso Mais saída de jogo E aqui vamos colocar Um cara que é um absurdo Que joga muito Que é o Laudrup Aí o Laudrup Na esquerda É isso Isso aqui é um time De guerreiro Isso aqui é um time bom E aumenta um pouquinho A profundidade Mete um 70 72 Tá bom E mais uma barrinha ali É isso Vamos Agora vai Vamos lá rapaziada 4-23 Estamos aqui lutando Com esse time aqui Vamos pra cima A gente tomou um golaço Do Vinícius Júnior É que o goleiro nosso É horrível Não tem o que fazer O Cacilhas é muito fraco Boa, Punhol Até tem de primeira Ali pra Desafogar Boa, boa, boa Boa Ai Alonso Caramba, mano Cadê os passes Ah não Cacilhas Vamos Juninho Boa Defesaça agora Do Cacilhas Tá com uma pressão Aqui que ele sabe Que o meu time é horrível Juan Riquelme Que passes de craque Absurdo Pass Eu tinha que ter É que a esquerda dele É ruim Ah, eu tinha que ter chutado Também Com a esquerda mesmo E que se dane Ah, tinha que ter sido A esquerda mesmo Boa time É que ele é 3 de perna ruim Mas pô, ele guarda até Boa Riquelme Tá distribuindo legal Casquinha Vamos lá O time tá ajudando Legal até Só faltou Um gol Só isso Vai, vai Pega Boa Essa pressão constante dele Pressão do erro Sei lá que pressão é essa aí Tá muito osso Vai, é pra fazer Scherer Vamos Scherer Aí, ó É um monstro Ele tem que ser titular mesmo, né Vamos Scherers Aço Segura aí Segura aí Segura aí Oh, sério Pires Meu querido Pires Boa Que travada Ah, eu tô lunático Jogando isso aqui Eu tô maluco Tô em outro mundo Jogando isso aqui, rapaz Boa Ó, passe certo Isso, ó Passe Não errou Scherer Nossa Tocou pro seu amigo ali Quase o Juan O Juan pegou Boa Punhol Eu vou tocar do lado Você consegue? Conseguiu Boa Isso Punhol Você tem que conversar com ele antes Porque ele é muito ruim do passe Aê, boa Beleza Punhol Se acertar essa Ó, acertou um passe Bonito, hein Ah, Scherersão Valeu Que golaço Do Vôler Atacante de verdade Vôler Nossa Esquerda fatal Do Vôlerzão ali Aí é duro, né time Vai, vamos ganhar de quem assim Pô, se continua assim Vamos ganhar de quem Ganhar de ninguém, pô Ganhar de ninguém Aí, ó 4, 4, 2 Vamos lançar aqui o Ierro No lugar do Quemen Vou renovar a zaga Porque, pô, tá horrível E o Lichman No lugar do Pires Que não faz nada Impressionante Não faz nada Nada, nada, nada É isso É, o Vôlerzão é bugado Ô, com o preço do Vôler Eu compro esse time inteiro De safado aqui Desses Icons aqui Compra dois times Desse aqui se bobear 1,5 1,5 Vai lá, Odrup Ah, sem chance Nossa, que bando de zagueiros Sem vergonha, hein time Acabou aqui Ah, o time é muito fraco Mano, é muito fraco Rapaz Muito fraco Ai, mano Caramba, tô ficando calvo aqui Tô ficando mais calvo ainda Rapaz Até o final desse live Eu vou ficar careca, pô Tá louco É muita raiva Vamos lá, bora Nossa, se esse time pegar Nove vitórias É muito Vamos, é pra fazer Quem sabe Se fizer um agora Dá a rolada, Riquelme Vamos, Riquelme Linda Dá pra sonhar Juro pra vocês que dá Vamos Tem que acreditar Vai, punhol Isso Linda Virgil Boi erro Foi bem Nossa, por favor Para de errar Ah, que assistência Time sem alma Sem vontade Não tem vontade Esse time aqui Pega pit Vamos Não sei nem porque eu tento, mano Os caras são muito inimigos do passe Não sei nem porque eu tento Vamos, Beck Passe de gênio De gênio Beleza, time Beleza Tentou Boi Boi Vamos, Shader Entra, entra, entra Corre, Shader Tá pesado Rolada, rolada Ah, vamos Que rolada perfeita Vamos Confia, rapaziada Bora Dá pra acreditar, sim Vamos Uh, agora é a prorrogação, hein Vai ser na luta Vai ser na luta mesmo Bora Bora pelos follows aí Se você não sai o canal Já deixa aquele followzão caprichado O time tá lutando Tirar pressão, né Oh, meu time deve tá mortinho, velho Mortinho, mortinho, mortinho Ó, vamos tirar aqui, ó Nossa, olha o time Tá morto Rapaz Eu vou colocar o Kine aqui pra Nossa, colocar no lugar do Alonso O Beckham aguenta um pouco? Não, né Ninguém aguenta aqui Eu vou colocar na real a 4, 2, 3, 1 Shader Lichmoney Riquelme Beckham Beckham aqui Tira o Beckham, né Melhor Lança o Kine O Alonso vai ter que aguentar, pô Laudrup Riquelme Não dá pra substituir mais, né Substituir geral já É isso Bora Vamos Tem que acreditar, rapaziada Tem que acreditar Valeu, Eris Também seguiu aí Vamos Eu acredito Vamos, Alonso Vai, Lichmoney Boi, Erro Acertou o passe, linda Ai, Lichmoney Travado Punholzão Pelo menos lutou Tá bom Punhol, linda Linda, vai Vai, 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 vai Rolada Não é possível Tira Valeu, Punhol É o Pior que parece mesmo Com esse time parece muito que tá em câmera lenta Porque os caras são muito lentos Muito lentos mesmo Tem que lutar pra ganhar uma partida com esse time aqui É muito lento Vai, Shatterzão Shatter Lisinho Pegou o Shatter Nossa, foi ousado na marcação Ah, não Não dá Boa Pedidaço, né Esse canteio é perigoso Só tem baixinho aqui Ah, não Vamos tomar não, por favor Tira essa caceta aí, time Tira essa caceta aí Tira, consegue Isso, Laudrup Marca muito É isso Vamos Bora, bora, bora Eu acredito, hein, time O time tá cansadaço Mas dá pra Ah, dá Dá pra gente sonhar AD pra sub Como assim É mesmo Só se a Twitch tá doidona, hein AD pra sub Como assim Ô, louco Que isso É que tem uns AD automáticos A Twitch vai soltando aqui Ah, é triste Mas É triste Oh, eu acredito Rapaziada Vamos lá Bora, bora, bora Tem que ganhar, pô Boa Boa Pegou o Waller Linda Shader Taca na frente Nossa, Elite Money Linda Que pesado que você é Elite Money Tá maluco Uma proibidola Não resisto Nossa Rolada Rolada Por que que eu não chutei Pô, é que tava tão livre Mas que milagre do Neuer depois, hein Que milagre, irmão Tentei dar só aquela Sabe aquele gol vovó? Mas o cara errou O cara errou o gol vovó É que a rolada também, mano Foi meio errada, né Isso é verdade Boa, Kini Perfeita Kini, dá um carrinho Caramba, time Para de rapaz Boa, Cílios Rápido, rápido Linda a bola Vai, Kini Linda, Kinizão Entra Achou Dá rolada Dá rolada Dá rolada Caramba, time Milagre do vovô Irmão Boa, Bariaz Perfeita Nossa, Bariaz Esse é cansado, hein Que canseiro, hein Tomei Ah, não tem como, mano O vovóler é um O vovóler é um super-herói Não tem o que fazer É, é um super-herói isso Um super-herói Não tem o que fazer É um monstro o vovóler Ele faz de esquerda e de direita É um gênio Vai ralar o drop Temos mais uma chance E acabou Lançamento? Só bolinha Só bolinha mesmo Oh, não acredito que a gente perdeu essa partida, rapaziada Pô, a gente buscou ali no finalzinho Lutamos Cara com o time bem melhor que o nosso A gente bateu de frente Só que Aqui, ó Olha o time aqui, ó Olha isso que eu fico louco, ó Olha o Baresi Ei, Baresi Ô, Baresi O FIFA capricha nas cartas desses caras mesmo, né Faz a pior possível Ó, o cara aqui, ó Tira a perna, beleza O Cacilhas, que é o Juninho, né O Cacilhas não tem jeito O Cacilhas é É o café com leite, né Não tem o que fazer, ó Ó o Cacilhas Olha isso Que goleiro na face da terra Defende assim, ó Vou defender Junta as duas mãos assim Assim Junta as duas assim Assim Juntou aqui Pô, a mão é aberta, né Vai assim, ó Pra cá Vai aqui pra cá Mas não, o Cacilhas ele é diferente, pô Ó, ele é diferente, ó Ele junta as mãos, ó Ele junta Pô, o vôlei ele vai chutar O vôlei ele vai chutar Ele é maluco Ai, Cacilhão Ai, Cacilhão Ai, Cacilhas Ai, Cacilhas Você é um paçoca, mano Olha, ele é muito ruim Meu querido Nem foi tão no canto Eu pensei que tinha sido no cantinho essa bola Foi no meio no gol ali Jurava que tinha sido no cantinho Ah, cantinho, beleza, né Olha que goleiro sem vergonha Nossa Tá louco Mas vamos lá Vamos pra próxima, né Tá louco 5 barra 4 Aí ferrou, mano 5 barra 4 É vergonha absoluta, hein O time é horroroso, mano Mas vamos lá Vou honrar Eu vou terminar esse desafio O objetivo é tentar pegar 11 11 já é lindo, já Vamos Rapaz Triste demais, mano Próximo adversário Por favor, Ian Não seja bilionário, mano Traz um cara normal pra gente te enfrentar aí Chega de cara com o timaço, mano Ou o cara anterior com um baita time Não tem como você trazer um cara com um time pau a pau com o nosso? Um time esse Bem meia boca mesmo Não tem como? Vamos lá Bora Próximo adversário Vapo, Vapo É nome de moleque com o dedo ligeiro É o Vapo? Ah, é moleque do dedo ligeiro Che massa, mano Ai Não, o pior que o desafio tem que ser com os horrorosos mesmo Tem que ser com os piores O Nedved ia ser lindo, hein Rapaz Tirar esse pires aqui Horrível É que sabe o que eu percebi aqui? O matchmaking A EA ela tá pensando que eu tô com um monte de gênio aqui, sabe? Ela tá achando que eu tô com um monte de icon bom Ela deve tá pensando isso, né? Aí tá mandando só cara com timaço Matchmaking tá nervoso aqui Boa Bela proteção, hein Aí Vamos close Bezinho close Que finesse do pires, hein Quase Presente Presente Presentão Corre Chuta Vamos Que presente, time Só simples de fazer gol também, né? Bora, rapaziada Apresentaço Aço 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 Tenta fazer mais um pra ficar mais suave Boa, coimei Nossa, pires Manobra, pires Valeu Eita, passou Boa Tem que ganhar essa, hein Mano Tem que ganhar Nossa, Roman Lindo passe Nossa, Lizinho Nossa Olha o Gattuso, hein Lizinho Olha o Gattuso Lizinho Vai é que erram Tentei tirar um pouquinho ali Mas deu ruim Pô, quase deu mais um presente, hein Por pouco Lindo passe Cruza Domina e chuta Pior que a partir do anterior, mano Se eu tivesse chutado aquela bola, pô Acho que daria pra gente vencer aquele cara, hein Eu perdi Foi naquela Tentei fazer vovó, né Pra ter mais certeza de gol, né Vacilei Linda, Roman Ah, agora sim Olha o time, velho Agora sim Vamos Salve, Sandro Pô, esse time tá horrível, mano Pô, eu tô sofrendo com esse time, Sandrão Tá muito osso É o time do desafio, né Jogando com os piores Icon Moments Mas tá dando pra usar até, sabe Eu sonho com as 14 Acho difícil Se pegar 11, tá GG Ô, esse Pires Pode falar, horário Ah, é 4h43 da manhã Não tem criança acordada aí, não, né Ô, com todo respeito Esse Pires, ele é um porra, mano Meu Deus Eu nunca usei um Icon Tão ruim Que nem esse Pires aí Nossa Ele é terrível Boa Não, aqui embaixo Ô, sério É um cara Vai close Sabe aquele cara Que não dá pra você usar É o Pires, velho Vamos Boa Ah, arrisquei muito Passei ali Não ia chegar nunca Essa zaga aqui também Nossa Terrível Vai Alonso Cruza Cruza Beckham Especialidade do homem Cruza É muito horrível Se esse Pires Fosse uma carta Assim O preço dela Se você fosse ver As estéticas O que rende Assim Esse Pires Ele custaria Sei lá 1k no mercado No máximo Mil coins É isso No máximo Se você escolher Não sei Você escolhe o Sei lá, mano É melhor você usar Por exemplo O Diaby Ouro Do que ele É melhor você usar Nossa, calma É melhor você usar Não sei Fala um cara Mais ou menos aí O Firmino Ouro É melhor Do que Esse Pires Com certeza É tipo isso Eu não sei O que O que o Pires fez Pra EA Sports Mas nossa É a pior carta Disparada Lisinho, hein O Riquelme Até que é legalzinho Sabe É lento Pra caramba Mas é legalzinho Boa, Pires Se consagra Vai, eu falei Mais de você Se consagra Lisinho Lisinho Vamos Olha o Pirão Aí, Pirão Você vai bater Vamos tirar Essa má impressão De você Agora Você vai bater Vou tentar Meter no ângulo Será que ele bate bem O Pirão? Cadê? 86 de pênalti Tenta meter no ângulo Vamos lá Vai lá, Pirão É agora Eu enchi muito Ai, que vacilo Era Três bolinhas Era três barrinhas e meia Caramba, time Que vacilo, velho Vai, calma Caramba Era pra encher Três barrinhas e meia Pro ângulo, né Pra encher Encher as quatro, velho Mas beleza É isso aí Caramba, Pirão Ah, valeu, valeu, valeu Pô, eu enchi um pouquinho A mais, mano É isso Fim do primeiro tempo Caramba Era três barrinhas e meia Parece que eu tinha no ângulo Mas valeu, valeu, valeu Tamo junto É geral O Lázaro seguiu aí também O Pedro Nossa, que isso, mano Foi na lua o negócio mesmo, hein Ainda bem que a gente tá ganhando 2x0 Tá na hora de entrar O Scherer O Scherer é crack Ó, Schererzão O Ierro também Vai entrar no lugar do Coemem E Tá bom, né Esse Laudrup aqui é horroroso Mas eu vou lançar ele também Laudrup no lugar do Becker Eu vou insistir com o Pires Vou insistir com ele Vamos lá, bora Muito triste Caramba Hoje a gente tá 5 barra 4 Mano, isso é muito feio, velho Mas pelo menos a gente tá positivo O que importa com esse time aqui É não ficar negativo Mas pense no time lento Vocês não estão sentindo câmera lenta isso aqui? Olha o punhol movimentando Tipo, não dá, sabe Não dá É melhor você usar um time full ouro Bugadinho do que esse time aqui, pô O cara que usa um time desse é maluco É mais pro entretenimento mesmo Porque é muito ruim Faz a proibida Proibidola Laudrup A proibidola Nossa Que isso Tá maluco Impedido, ufa Ainda bem Vamos lá Eita, 4h48 da manhã Empolguei, hein Rapaz Ai, valeu Valeu, valeu Nossa Linda, amor Será que chega? Lindo, passe Incrível Bela cobertura Tinha que ter tentado Sei lá Driblar o goleiro Mas é difícil também O Scherer ainda O Scherer tem 2 de drible Vai Vamos Vai, 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 vai Ai Nossa O Alex, meu negócio tá feio aqui Meu querido Mas eu gosto É legal montar uns times assim Pra dar uma descontraída Mas nossa Com certeza eu fiquei mais calvo hoje Por causa desse pires aqui Fazer uma Ó A proibida Com o Com o loiro ali O Nossa, não vai chegar nunca, hein Vai Jogada de maluco Vamos Isso Foi Achou Riquelme Elezinho O Riquelme é bom Aí, ó O Riquelme é craque Vamos Boa, time Recupense squad Infelizmente não, mano Não tenho O squadzão Eu abandonei E o cara quitou Vamos, rapaziada O cara quitou Estamos agora 6 O Riquelme Dos piores Ele é o melhor 6 barra 4 Ó Ó Bom, hein 6 barra 4 é bom, hein Caramba, hein Tá lindo isso aqui 4,49 da manhã Ah, mas eu tô na vibe Jogar mais um pouquinho Bora mais um pouquinho Mais um pouquinho Um pouquinho De leve Um pouquinho só Só mais um pouquinho Vamos lá, time Próximo adversário Pô Ah, é melhor tampar Porque eu tenho medo Isso aqui é os caçadores Eu tenho medo Essas horas ainda Só os moleques do dedo ligeiro Doidinho pra passar A birosca em mim Não, não Eu vou Vamos lá Bora Aceita essa birosca aí Aceita isso aí Safado Ó, que os caras demoram Olha, safado Aceita isso aí Se for caçar É pra entregar Se for caçar É pra ajudar Na Na saga aqui Porque, nossa Esse time aqui É meio bom Ó, isso aqui é free win O cara que caça aqui É free win pra ele É muito difícil Tava na balada Boa, Neres Aí sim, hein E aí Ativou aquela tática Que eu te falei A 0,0,11 Ataque total, né Tem que ir pra cima mesmo É isso aí Fez 20 barra 0 Não veio nada nos packs Ó, a EA é muito safada, né Caramba, EA Safada demais, hein O jogo não tem sentido Tem cara que pega 11 e tira tudo O cara que pega 20 e não tira nada Bug FB Curtou é chato, hein Zaga muito boa Meiuca Ô, eu enfrento esse papim Eu enfrento esse papim toda hora, hein Rapaz Toda hora Toda hora esse papimzão aí Vamos lá Ah, tá confundindo Ah, não Pelo menos os shorts ali Dá pra identificar mais ou menos Mas vendo rápido assim De relance Nossa Tá confundindo o legal Só falta o cara ser bom Aí eu choro Vamos Nossa Que passe de gênia pra fazer Corre, corre, corre Close E... Tá impedido Pô, mas tava por muito pouco, hein Sai, 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 sai É, esse jogo vai ser osso, hein E tá confundindo um pouco o uniforme também E no minimapa Olha que estranho, mano No minimapa esse uniforme é laranja Tipo, não tem sentido Sabe, aí é maluca Será? Cabeçola? Vamos, achei tão legal Nossa, Mur Olha o Mur Boa Boa, Beckham Que abertura, hein Punholzão? Ô, louco Bonita Nossa, Chibi Lizinho É, tá confundindo bem isso aqui, hein Boa, Gattuso Será que chega? Nossa, Gattuso Que passe de gênio Vamos close Boa Boa Vai, Pires Vai, Pires Vai, Tirissa Passe de craque Romã Ah, Romã Não consegui virar O corpo com o Romã Eita Romã Vai, Pires Vai, Pirão Você é craque, Pirão Nossa Close Tiro de meta ainda, hein Aí Aí é triste Boa Nada, nada Vai dar amarelo Nem vermelho, né Ah, deu nada Vamos close Rápido Vai Sozinho Nossa, o muro é muito rápido Eita Ele tem o leite Ele tem o leite Ele tem o leite Ai Cruz do muro Eita Lisinho O cara confundiu Eu acho que ele tá confundindo também Ele deve estar no mesmo drama que eu aqui Boa Ele deve estar no mesmo drama Deve estar enxergando nada ali Vai, Pirice, é horrível Vai, mostra que você é gênio Mostra que você é cracaço Olha ali Lisinho, Pirice Ó Lisinho Nossa Ó Ó Nossa Vamos, Pirão Pegou Juizão Nossa, não dá Eu tentei manobrar o Pirice ali Sem chance Pô, não tem como manobrar ele Bom Pega o papim Boa Pega o papimzinho O cara O cara é lisinho também Olá, Beckham Aquela Riquelme Nossa, que passe lindo pro... Ah, ele não consegue Ele não consegue, pô É, melhor eu dar uma valorizada no passe No... Uma valorizada na posse Ó, o cara confundiu também aqui, hein Chuta daí Ai, quase Time O goleiro quase falhou Valeu, valeu, valeu Vamos Preciso dar uma valorizada aqui mesmo, hein É que eu sou ousado, pô Eu quero ir pra cima dos caras aqui toda hora Mano, pode fazer isso não Boa, Burr Gatuzou Vira tudo, punhol Entra, entra ali Entra, entra Entra Sabe chutar, Alonso? Ah O pior que o time dele é bom, hein Tá com o Neymar também ali Galera boa Vai, Murr Mostra que você é gênio da defesa Boa, Cacilhas Linda Nossa, foi inteligente ele agora Fim do primeiro tempo Mamba Que isso, mamba Eu só conheço a A mamba negra Mamba Ah, a mentalidade de mamba Do negócio lá Do Kobe Bryant Tô ligado, tô ligado Vamos lá, bora Vamos lá, bora Calma Capunhol Calma Isso Ah, time Ah, não Caramba, time Mas valeu, valeu, valeu Tomei Boa, Cacilhão Vamos lá, time Na calma Roman Não é a resta Nossa É ele Caiu dos pés do cara Mais tirissa Lisinho 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 Ele não consegue Ele tentou dar uma pedalada ali Quase se infartou Boa, Gatuzo 1x0 Chorado Será que o Rui Costa é melhor com o Pires? Olha o Petit Que raça, Petit Que perdão Vamos Perizão É isso Vira tudo Vira tudo Boa Bateu na cabeça ali Não tem problema não Vamos Ferrou Lindo o bote Não foi nada Gizão Fui pra esquerda Pensei que era esquerda Pensei em rapaziada Caramba, time Pior que ele deu uma olhadinha pra direita Mas pensei que ele ia Enganar, né Tem muito cara que faz isso Que olha depois Ah, mas valeu Valeu, valeu A gente tem que fazer o gol Em urgente Vamos lá, Pires Eu confio em você ainda Nossa, ia ser lindo Se não tivesse impedido Eu vou tirar o close Não dá mais não Tira o close Coloca o shatter Tira o mur Que errou um bote Incrível E coloca Barese E erro Trocar dupla de zaga ali E eu vou lançar também Pô, o Leech Money Leech Money Será que você é melhor Do que o Pires? Não é possível O Rui Costa Rui Costa Você é melhor que o Pires? Espero que sim, velho Você vai ser meu ponta E meu outro ponta Vai ser o Laudrup Belas pontas, hein Olha que ponta Bonita, hein É isso Vamos Bora, bora, bora 5 e 1 da manhã Obrigadão pela bela audiência Aí, hein Rapaziada Tamo junto, hein Muito obrigado pelo apoio aí Tem que ganhar essa aqui, pô Senão a gente vai ficar empatado Aí Nossa, esse uniforme tá muito ruim, velho Vai, Romã Linda, Alonso Distribuiu legal agora Punhãozão Sabe cruzar Rápido Boa, Baresi Nossa, empolguei com o Baresi Nossa, o negócio tá doido aqui, mano Caramba, tá muito difícil Boa, Petit Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha o Shatterzão Nossa, passando sozinho ali Vai, vai, Romã Aquela velocidade que só você tem Cruza, cruza, cruza Se chegasse ali baixinho Talvez daria, hein Aquele escanteio caprichado, hein Com o Riquelme Aquela, hein, time Aquela Ó, aqui, ó Perfeita Faz Ai, Shatterzão Chuta daí se você tem coragem Laudrup Nossa, Gattuso Que desarme É muita raça Nossa Vai, Cheirão Vai, Shatter Vai, Lisinho Segundo pau Nossa Pega o Neymar Ó o Punhol O Punhol vai pegar o Neymar, sim Boa Bagatuso Agora, aquela Pô, Baresi Incrível, Baresi Muito bom Vai, Cheirão Vai aqui em cima Shatter Rui Costa Sabe cruzar Sabe cruzar Você sabe, né Ah, mano Vai Nossa Vamos Vai, Tiris Vai, Tiris Vamos 83 Eu não aguento Prorrogação mais, não Boa, Punhol Muito crack Pedido Vamos, time Agora é o momento Que a gente vai fazer Eu confio Punhol Aquele passe Caprichado Boa Linda Shatter Olha o Shatter Que passe Shatter Quase, hein Foi muito bom O passe Valeu, valeu Punhol Milagre Vai, vai, vai Isso, encontrou Dá uma rolada Vai Dá uma rolada Vai Pênalti Juizão Oh, aquele Cruzamento Caprichado Vai Shatter Você Ou algum Outro Não sei Que defesa Courtois Um monstro No gol Que defesaça Hein Que isso Mais uma Shatter Ou alguém Não sei Linda Gattuso Perfeito Será que chega Será que chega Boa Alonso Que raça hein Alonso Vai lá Laudrup Vai Laudrup Você Laudrupão Nossa Metei a bugadora Com o Xavi Alonso Ai Time Valeu 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 Hoje é o desafio Dos Icons Horríveis Mais uma Prorrogação A gente criou 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 Mas não fez Eu vou tirar Aqui Agora Tirar o Alonso Coloca o Kine Ali Pra ajudar A defender O Lit Money Nem vai entrar Deixa esse time Mesmo Que o time Tá caprichado Tá caprichado Vamos Muito obrigado Mano Valeu a galera Que me seguiu No Instagram Também Se você não me segue Me segue lá Me siga lá Rapaziada Instagram Eu poderia dar Aquela moralzona Aí É nóis Valeu pelo Follow Hype Ryan Vamos lá 5 e 6 Da manhã Eu acredito Na vitória Valeu Nossa Que virada Alguém jogou Bem contra esse Cara Só que a bola Simplesmente Não entrou Boa Sherry Que passinho Vai Roman Nossa Jantado Nossa Passou Ainda Não é Possível Número Número Rápido Obrigado.